Boa tarde, como é seu nome? Moreira Moreira, como foi acontecer esse incêndio aqui na casa? Rapaz, eu não sei, eu moro na casa de baixo Então eu vi a gritaria Tava fechada a porta e eu vi a gritaria, né? Pessoal gritando, gritando, gritando Moro, 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 vou abrir a porta Eu vi os estados das telhas instalando Eu vi a gritaria, né?